Fala pequeno gafanhoto, professor Maico aqui, matemática para concursos militares é aqui no Praticando Matemática e começou 2021 com notícia boa, você aí tem um concurso top já para tentar, que é concurso soldado da PM de São Paulo 2021 saiu o edital, nesse vídeo aqui eu vou te falar as principais informações ali do concurso mas a gente vai também dar uma olhada no edital de matemática, que é o calcanhar de aqueles de uma galera aí mas não vai ser mais né, porque você vai estudar comigo aqui no Praticando Matemática, vai dar tudo certo, tá legal? Então já deixa seu like se você quer ter vídeos, lives e conteúdos para esse concurso e sem muitas delongas, vamos falar aqui das principais informações eu vou no final, aqui na descrição, colocar para você o link da página da Unesp para você ter todas as informações desse concurso eu vou resumir as mais importantes, então quais são as informações mais importantes para você já ficar ciente do que está acontecendo vamos lá, salário inicial 3.300, ele divide o salário lá em 3 partes lá, se eu não entendi errado você soma tudo, vai dar aproximadamente esse daí, 3.300 é um concurso com 2.700 vagas concursos para PM normalmente são concursos com muitas vagas e por isso chama a atenção de tanta gente e muita gente tenta fazer também então temos um concurso com uma quantidade de vagas grande normalmente concursos públicos, se você parar para ver não tem tanta vaga assim concursos militares, ainda mais concursos para PM soldado da PM, normalmente vem com uma quantidade de vagas interessante então temos aí 2.700 vagas reza lenda, não é confirmado que 2021 pode até ter outro concurso também para PM de São Paulo vamos aguardar as novelas os próximos capítulos da novela aí, tá legal? Qual é a banca? Vunesp isso é muito bom por quê? a banca é a mesma banca que está fazendo o concurso já há um tempo ou seja, o que a gente pode esperar ao que tudo indica que não haja uma mudança muito grande no estilo da prova que seja aquele estilo de prova que a gente já está acostumado da prova da PM São Paulo então, banca Vunesp, muito legal gosto da banca Vunesp a inscrição é R$57 e quando que ela tem que ser feita isso você tem que colocar como lembrete do teu celular pelo amor de Deus não esquece, cara não esquece 14 de janeiro até 25 de fevereiro faça a sua inscrição porque a prova é quando, Michael? 11 de abril dá tempo, Michael? dá e vamos juntos porque com determinação dá para gabaritar as 15 questões de matemática sim, matemática são 15 questões que caem na prova do soldado da PM beleza? de São Paulo vamos lá agora principais requisitos eu coloquei aqui os principais para você já ver se você se enquadra ali neles para poder tentar fazer a prova que é a idade mínima 17 idade máxima 30 a altura das mulheres que se vão tentar fazer a prova tem que ter 1,55m tá? e homem 1,60m no mínimo altura mínima para você poder tentar fazer a prova lá nesse caso você passou da prova escrita queira fazer ali as outras etapas você tem que ter essa altura mínima aqui tanto para mulher quanto para homem para mulher 1,55m para homem 1,60m beleza? tem que ter ensino médio é o concurso que te exige o ensino médio completo e também te exige habilitação ou seja dirigir se eu não li errado você tem que ter alguma habilitação em alguma categoria na verdade entre as categorias existentes aí no nosso código nacional você tem que ter habilitação para poder fazer o concurso tá legal? beleza? show! como é a matemática? então vamos lá como é a tão temida matemática onde são 15 questões na prova como é esse edital Michael? é muito grande? é muito difícil? não é um edital coeso beleza? que dá para matar tranquilamente nesses 4 meses com uma preparação séria show? começa ali com números inteiros operações e propriedades números racionais trabalhar ali com fração MMC repara que ele não fala de MDC só fala de MMC razão e proporção questões tudo aqui até então matemática básica assuntos de matemática básica porcentagem matemática básica regra de 3 simples cara não falou nem da regra de 3 composta média aritmética simples então você vê que o edital ele vai excluindo sempre algumas coisas ó MMC não tem MDC regra de 3 simples não tem regra de 3 composta média aritmética só média aritmética simples equação do primeiro grau sistema de equação do primeiro grau top sempre cai por sinal não dá mole sistema métrico conversão de medidas cara de tempo comprimento superfície capacidade cai questão direto para converter ou dentro de um probleminha para você fazer principalmente ali no próximo tópico aqui ó que é noções de geometria forma perímetro área e volume usa bastante noções de medida ali de sistema de medida trabalha a relação de tabelas com gráficos ele dá uma tabelinha normalmente você tem que interpretar para calcular alguma coisa o gráfico também raciocínio lógico isso aqui que é grande incógnita do edital mas esse raciocínio lógico aqui na minha interpretação se você parar para ver as provas anteriores não é aquele raciocínio lógico de proposição simples negações e coisas do tipo é mais a ideia de sei lá pode vir uma questão que você tem que entender um padrão alguma coisa do tipo ou até mesmo interpretar é porque você vê que nas provas anteriores não cai isso e aqui ele poderia ter que estar bem discriminado né qual é o tipo de raciocínio lógico mas como ele bota logo depois aqui resolução de situações de problema acredito tudo que é uma farinha do mesmo saco que é interpretar interpretar problemas interpretar questões beleza esse é o edital só isso só isso é um edital curto é o edital idêntico ao edital da prova passada então parte para cima com determinação o que eu fiz para ajudar vocês vamos lá já tem a playlist PM São Paulo aqui já tem alguns vídeos antigos que eu já tinha feito de provas anteriores que está na descrição e agora o que você vai fazer você vai entrar no Telegram eu criei um grupo específico para o canal para a galera que vai fazer PM São Paulo onde lá eu vou colocar os materiais para vocês materiais das lives avisar quando vai ter vídeo PM São Paulo quando vai ter live gratuito está aqui só clicar aqui embaixo que você vai direcionar ser direcionado para o grupo do Telegram eu estou muito animado espero que você também esteja animado comenta aí se você está animado com esse concurso de soldado da PM é um concurso legal muita gente estava querendo muita gente estava esperando isso eu estou aqui para ajudar vocês até a data da prova tirar esse medo de matemática o edital é um edital que utiliza ali assuntos de matemática básica que você vai dominar vai dominar aqueles assuntos ali e vai conquistar a sua aprovação beleza? te espero lá no Telegram e a gente vai começar a fazer vídeos e lives aí para esse concurso estou muito animado e eu espero que você também esteja animado beleza? tamo junto valeu Deus te abençoe vou colocar esse arquivo já lá no Telegram o arquivo inicial para dar boas vindas para você e tamo junto valeu fui tchau